E depois, Genial, tu acabaste de embarcar um shot de vodka e nem pestanejaste? Não. Tudo bem. O pestanejo pai é o décimo. Exatamente. Vamos a isto. Ora bem, vamos a isto. Fernando, que música dos Munes, Pell, cantavas ao teu filho para ele adormecer quando era bebê? Se calhar era por isso que ele não dormia assim tão bem, por causa da escolha do reportório. Não penso que haja muita música dos Munes, Pell, que eu conseguisse adormecer o falso. Pelo contrário, talvez para o acordar. Ok. Dorme, bebê! E ele responde, sabes? A sério? A sério. Eu tenho um vídeo de gutural feito com o meu filho. Não é possível. Nunca meti no YouTube, ele era muito, ainda mais novinho, mas ele faz-se. Os sons, meu pai. Oh pá, isso é muito bom. Senhoras e senhores, o Fausto vem e... Não, 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 não. Fernando. Sim. Nós gostávamos muito de começar uma petição para os Munes, Pell, tocarem no Natal dos Hospitais. Aceitariam? De bom grado. Era de bom. Nem é preciso, nem é preciso, falávamos de acordar, nem era preciso fazerem uma petição. Vejo o Natal dos Hospitais desde miúdo. À espera do Bermin José, claro. Mas íamos ali vendo muita coisa e penso que até já tocaram algumas bandas antigas de metal no Natal dos Hospitais, por isso, bring it on. Pá, não queremos os Munes pelo Natal dos Hospitais, malta. Por favor. Vamos seguir. Querem ou não querem? A petição é para ir ou é para não ir? É para ir, é para ir, é para ir. Alguém que faça isto, por favor. Fernando, qual foi o último disco que ouviste? Foi um disco de uma banda chamada Ghost, e o disco chama-se Prequel, que é o novo disco e a nova sensação do heavy metal, os suecos Ghost. Muito bem. Podia ser a Ariana Grande. Não, mas agora... Não, desculpa, estou a mentir. Se calhar ouvi outra coisa, sim. Viemos a ouvir qualquer coisa com bananas e pacotes. Não vai dar a estar. Pacotes em bananas, também viemos a ouvir. Não ouvimos o disco todo, ou não ouvi o disco todo, mas sim. Mas assim, o disco todo que ouvi foi mesmo esse dos Ghost. Muito bem. Fernando, como é que reage a quem diz que a música metal é toda igual? Reage um bocadinho mal. E furiosamente, porque dentro do metal há várias... Pronto, há muita diversidade, não é? O metal existe desde os anos 70. Ou posso também não ligar nenhuma, depende de como acordes. Como é que é o Fernando Ribeira reagir mal a alguma coisa? Vamos ver. Sem as neiras. Mas depende, está tudo no cabelo, percebes? Quando acordo e vejo o meu cabelo, depois de tomar banho, logo vejo se estou no dia de paciência, ou no dia de... Se estou cordeirinho ou se estou lobo. Fernando, qual é o teu guilty pleasure musical? Rosinha. Muito bom. Fernando, como é que tu consegues passar nos detectores metais dos aeroportos? Praticamente nu, porque demora muito tempo. Portanto, se vierem no aeroporto e se me virem, não fiquem atrás de mim. Tenho que tirar qualquer tipo de sapatos, mesmo que eu vá de crocs. Tenho que estirar. Fernando Ribeira de crocs é a grande imagem. E eu venho de Fernando Ribeira dos Moonspell, não? Sim. Fernando, dites palavrões em português ou em inglês? Digo palavrões em bom português e em bom inglês também. Muito bem. Vamos então entrar agora em... E é em russo. Mas sabes o que eu vou falar em russo? Eu só sei um. Posso dizer? Podes, claro. Eu vou dizer, se alguém da Rússia estiver a ver, peço desculpa. É uma palavra que todos conhecem, mas que nunca digam a um russo. Rui. Ah, eu sei o quê. Rui? Sim, sim. Queres saber? Quero. Ah, rima com talho. Bom, o... Então, vamos então entrar em alta pressão neste momento. Não é fácil pressionar o Fernando Ribeiro. Fernando, a ideia é olhares em frente. Com toda a consideração possível, a Inês está a aproximar-se de ti com o desafio. Estou aqui, estou aqui. E... Inês, podes mostrar lá para casa o instrumento que tens na mão? Esta é a alta pressão a Fernando Ribeiro. Vamos ouvir. Ele não reage! Não é possível. Ia-me serrapar o cabelo, é possível então? Eu estava à espera de levar um chapadão. Não, não. Eu agora deixei que saia essas patilhas para aproveitar toda a nova... A nova onda de barbeiria. Podemos ensinar-me o chapadão também. E pronto, que é para o homem fazer aquele... Percebes, aquelas coisas todas. Mas não me... A calma do bicho, assim. Sim, não me tiravam os poderes. E também já havia cento de tempo, sabe? Já tenho que caber o cumprir há tanto tempo. Se fosse aqui. Mas tinha que envolver um suborno e coisas complicadas. Podemos só acertar as pontas para vendê-las no Ebay? Podes, podes. Só um bocadinho. Então vamos lá. Desde que eu faço as bruxarias... Não faço não. Vamos acertar as pontas de Fernando Ribeiro. Vai para o shot do Vestiga. E vai para o shot do Vestiga. Temos as pontas de Fernando Ribeiro. E foi a pressão no ar! Oh, velho! Nem mexe! Nem mexe! Foi no voto. Vou guardar. Não está aqui. Não está aqui. Não está aqui.